O programa de hoje está muito especial. Eu quero a companhia de todos vocês dos três blocos. Costumo viajar, mostrar esse romance, essa poesia dessa história do vinho, dessa história da gastronomia. E o vinho à mesa de hoje atravessa as cordilheiras. E para me acompanhar nessa viagem gostosa, cultural, que é onde o vinho e a gastronomia sempre nos levam, essa paixão, essa sensação, convidei meu amigo e aceitou, muito obrigado por ter aceitado, meu amigo César Romão. Uma honra. Querido. Só você para me proporcionar uma viagem fantástica dessa. Imagina, César é um grande companheiro, um grande amigo, está sempre do lado dos amigos, sempre. Isso é um dom dos verdadeiros amigos, né César? E numa viagem dessa, César, gastronômica, coisa que você gosta, a arte da carne, a arte da gastronomia, a arte do vinho, que você também gosta e aprecia. O César é um escritor, faz seus livros com muito cuidado, com muitos detalhes para poder ajudar, colaborar, que as pessoas tenham sempre autoajuda nas suas leituras. Eu poderia dizer, César, você me confirma aí, que você é o escritor que tem um número maior de leitores depois do Paulo Coelho, fora do Brasil. Então, eu tenho aqui seus livros, eu estou fazendo uma surpresa para o César, porque eu falei quantas línguas ele já fez, em todas as línguas, italiano, espanhol, inglês, aqui em russo, por exemplo. Esse aqui você fala fluente, que eu sei. É, esse eu sei falar, é o russo. O que está escrito aqui, César? Está escrito aqui, a semente de Deus. E por incrível que pareça, eles leem lá César Romão mesmo. César Romão, é escrito César Romão mesmo. E é o livro de maior sucesso que você fez até hoje? A semente de Deus, são 30 países hoje. 30 países. É o meu maior sucesso aqui no Brasil e lá fora. Que maravilha. Bom, esse aqui... É espanhol. Esse aqui em espanhol, Motive-se, vença seus desafios, vença seus desafios. Inclusive aqui, Rompendo as Cordilheiras aqui, é um livro que faz muito sucesso também. Rompendo as Cordilheiras, verdade. Autoestima, italiano, motivazione. Trova da tua estrela. Também italiano. Trova a sua estrela, né? La semilla de Deus, como falava o meu amigo argentino. Isso, em Espanha. La semilla de Deus. A mesma, a semente de Deus, né? César, você é um homem de sucesso, um escritor de sucesso, um homem feliz. E quando eu fui fazer essa viagem feliz e encontrar também um grande amigo que eu sei que é um amigo comum nosso, eu convidei você para viajar e vir até aqui. Agora, eu posso dizer que você também gosta da música daqui? Eu adoro. Aliás, este lugar é fantástico, né? A música, a carne e o vinho e uma companhia. Um grande amigo como você, fecha tudo. Que maravilha. Vamos ver um pouco de música? Então vamos lá. A música, a carne e o vinho e uma companhia. A música, a carne e o vinho e uma companhia. A música, a carne e o vinho e uma companhia. Que lindo momento, né, Sérgio? Espetacular. Maravilhoso. Vamos encontrar nosso amigo Willi aí e falar com ele desse entanto dessa outra. Willi, muito obrigado. Que prazer revê-lo. Obrigado por nos receber aqui em sua casa. Bem-vindo ao meu território aqui. Oh, graças, muitas graças. Seja bem-vindo ao Alope, como você, Sérgio. Que prazer também. Que prazer encontrá-los. Que prazer esta visita aqui. Não é? E conseguir trazer o César Romão, hein? Que vem sempre aqui, né, Sérgio? Venho sempre. Aliás, tenho muitos leitores no seu país. Que maravilha. Olha, eu já conhecia a César como escritor em meu próprio território. Ou seja, em meu próprio país eu já conhecia livros de César. Que bacana. Autoajuda. Como é que você pensa da autoajuda? Olha, pra mim é extraordinário. Não, pra mim é extraordinário. Eu sou um grande leitor dele. Eu sou um grande leitor dele. E o César quando escreve um livro de autoajuda é porque ele já auto se ajuda. Você sabe, olha, Volotes, olha aqui. Consigo, você. Você sabe, mas não existe outra ajuda que não seja alta. É, claro. Você tá emprestando a sua autoajuda. Você que é a chave de você. Mas só pra finalizar aqui, as três carnes são maravilhosas. Todos os cortes que você mostrou no bloco anterior. Agora, você tem aqui o bife Ávila. Que é um pedaço fenomenal que você pode ter aqui. Nesse cantinho da carne, da arte da carne argentina. Que faz tudo pra brasileiro, que é o Ávila, aqui na bandeira paulista. Agora, essa aqui que você falou que todo argentino serve é maravilhosa, cara. Eu só tenho que agradecer você dividir conosco essa arte, esses seus conhecimentos. Vamos receber com tanta harmonia, tanto prazer. Obrigado. Com tanta alegria. Eu vim aqui com o César te visitar. Primeiro, nós começamos um programa argentino. O que é meu nome do programa argentino? Argentina, no Brasil. Foi bom, né? Foi muito bom. Obrigado, obrigado. Olha, o prazer é meu, ter os dois aqui em minha casa. Obrigado, querido. O prazer é meu. Ele gostaria de fazer mais seguido. A ver, como é que se dizia. Essa demonstração da arte da carne, esse ensinamento para o brasileiro. é venir a provar e entender o que a gente oferece, que, sem dúvida nenhuma, procura a melhor qualidade de produto para servir. Um brindo para finalizar. Obrigado. Obrigado, César. Obrigado, César. Até o próximo programa. Saúde. Saúde a todos. Beba sempre um bom vim e coma sempre uma boa carne. Até a próxima oportunidade. Vamos brindar e beber um pouco. Saúde. 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 Saúde.